O VOTO Queridos amigos e irmãos, ninguém em sá consciência ousaria negar que o voto constitui um instrumento secreto e decisivo do cidadão. Mas também ninguém em sá consciência afirmaria que o simples ato de votar, a cada dois anos, esgote em si mesmo os direitos e deveres de uma verdadeira cidadania. Esta, quando real e eficaz, inclui outros compromissos bem mais complexos e empenhativos que o fato de depositar o voto na urna. É assim que, entre as três formas de voto, voto de cabresto, voto de transferência e voto consciente, podemos dizer que, enquanto a primeira vai diminuindo e a última crescendo, prevalece ainda a segunda forma de voto. Isto é, muitos eleitores votam e voltam para casa como se a urna fosse o lugar para transferir aos representantes eleitos o exercício da própria cidadania. Meus irmãos, cidadania é coisa que não se transfere. Embora o político eleito, pelo fato de sê-lo, adquira maior visibilidade na administração pública, compete a cada eleitor buscar espaços alternativos de participação. Isto porque toda a democracia está impregnada de certa ambiguidade, contra a qual é preciso estar alerta. Se é verdade que o sufragio universal é uma forma de escolher os candidatos representativos através da vontade da maioria, não é menos certo que o eleitor sofre previamente, por parte da mídia, um bombardeamento de informações sobre os mesmos. Não é à toa que os meios de comunicação adquirem a fama de quarto poder, ao lado da possibilidade de manipular e maquiar os dados sobre os candidatos elegíveis. Exercem também um fascínio e um poder de sedução nada desprezíveis. Tal poder pode ser utilizado de duas maneiras opostas e complementares. Em termos negativos, o uso incontrolado e incontrolável das palavras das imagens e efeitos especiais servem muitas vezes para desfigurar o perfil dos adversários, diminuindo-lhes a possibilidade de autodefesa. Do ponto de vista positivo, os mesmos recursos servem para envernizar e engrandecer artificialmente a figura do candidato, que possui melhores condições de pagamento, quem paga escolher, quem paga escolhe o cardápio, assim diz o provérbio popular. Em breves palavras, como em outros âmbitos da vida social, também nas eleições, este binômio poder-riqueza constitui a verdadeira força matriz do processo de escolha. Por mais informado que esteja o cidadão e por mais que procure se defender da avalanche publicitária, torna-se difícil, às vezes quase que é impossível, separar o real do falso, separar o joio do trigo. Tudo isso se agrava com a força do marketing e da propaganda eleitoral. Bem sabemos que, hoje em dia, os marqueteiros exercem uma função de alta importância e inegável incidência no decorrer da campanha eleitoral. da mesma forma que as mercadorias estrategicamente expostas nas vitrines podem sim fazer com que a embalagem dissimule um produto medíocre, reciclado ou de baixa qualidade. Como nos filmes, a expressão luz, câmara, ação, torna-se uma espécie de varinha mágica que reveste o candidato de uma luminosidade sorridente e colorida, falseando-lhe a trajetória e os feitos concretos. Não sem razão, um marqueteiro constitui atualmente uma das profissões mais bem remuneradas. Feitas estas ressalvas, retomemos os compromissos da cidadania. O primeiro deles tem um alcance limitado e local, mas de forma alguma negligenciável. E a pergunta é muito simples. Em que maneira cada cidadão acompanha a administração pública de sua rua, de seu bairro, de seu município? Qual o estado da escola local, do sistema de saúde e de segurança, do transporte coletivo e de outros serviços públicos? Em poucas palavras, o estado, em seus mais variados órgãos e instâncias, se faz presente no cotidiano da vida? Num segundo momento, e sempre em articulação com o primeiro, faz-se necessário ampliar o raio de ação. Outras perguntas tomam lugar no cenário da atividade política. como se comportam as pessoas públicas eleitas, seja no âmbito do poder executivo, municipal, estadual e nacional, seja nas atividades do poder legislativo, como vereadores, deputados e senadores. Em geral, no programa do partido, notar-se há sempre uma discrepância entre as promessas do candidato durante a campanha eleitoral e as realizações do político eleito no exercício do mandato. Até que ponto vai esse desequilíbrio? Permanece minimamente suportável ou foi elevado a um grau irreconhecível? Até onde vai a distância entre o antes e depois das eleições? Há possibilidade de diminuí-la através da pressão popular? Até que ponto o político mantém os pés firmes na realidade social que o projetou ou, ao contrário, criou asas e decolou da vida com seus problemas e clamores? Por fim, mas não em último lugar, chegamos à tarefa mais exigente da cidadania numa efetiva prática democrática. Além de escolher os candidatos através do voto e fiscalizar a presença ou não do poder público na vizinhança, todo cidadão tem o direito e o dever de acompanhar de perto a ação múltipla e plural do Estado. O que significa participar ativamente das decisões que orientam os destinos do país, especialmente no que se refere à sua política econômica, social e cultural. Aqui, a informação e a formação correta exercem um papel de fundamental importância. Em síntese, político representativo de um lado e eleitor cidadão do outro constituem duas faces da mesma moeda, dois polos da prática política. São, portanto, indissociáveis, indivorciáveis. Em síntese, não basta o voto puro e simples. Não basta a visita periódica à urna seguida de um lavas-mãos. Fiz a minha parte, os políticos que façam o resto. Não, não basta a fidelidade do eleitor. É preciso que o cidadão o seja de fato, assumindo o direito e o dever de exercer a cidadania. Nesta perspectiva, faz-se necessário criar ou fortalecer outros canais, instâncias, mecanismos de participação popular. São instrumentos que podem ajudar não somente no controle sobre o comportamento público dos eleitos, mas também no acompanhamento das finanças públicas. concretamente, no controle efetivo do orçamento do município, do Estado e da União. E mais, na pressão consciente e organizada para implementar ou melhorar os serviços públicos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.